Quem aqui quiser respirar pó de carvão Levanta a mão, levanta a mão Quem quiser beber água com pencas de acidez É só dizer, é só calar Há que não conheço alguém que diga assim a própria extinção Dizemos não a essa insanidade grande Não a esse absurdo que é a mega mineração Quem aqui quer ver suas crianças com as máscaras no rosto Não a festa e sim a poluição Dependendo, por exemplo, da direção dos ventos, a poluição atmosférica pode chegar até Novo Hamburgo Quem aqui achar que é exagero Deve ter muito dinheiro pra fugir Quando o vento virar na sua direção Há que não conheço alguém que diga assim a própria extinção Dizemos não a essa insanidade Um grande não a esse absurdo que é a mega mineração Eu digo não, digo não Ao poder da destruição Eu digo sim, digo sim A um futuro com saúde Há quem virá depois de mim E nós então, quanto assentamento, dizemos Não queremos sair daqui porque temos uma vida digna Somos felizes, somos ricos em saúde Sim, a vida não carvou